E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje tá top demais Hoje nós vamos entrar aqui nessa bancada aqui e vamos modificar essa arma boladona aqui ó Vamos apertar um startzinho aqui ó, olha isso, vamos modificar aqui a Scar, vamos com tudo tá Ela é topzona aí ó, ela dá 18 de dano com a cadência de 8.3, beleza A modificação vai ser em cima dela aí, depois nós vamos invadir a delegacia E vamos ver o que a gente consegue fazer nessa brincadeira lá galera Vamos ver o que a gente consegue fazer, opa não é aqui, é aqui, vamos lá, na escara aqui Brota o like aí galera, brota o like que a cobra vai fumar, beleza Ó, esse daqui não, nem, esse daqui eu não tenho, beleza Esse, opa, ó, esse aqui galera, esse aqui Vamos ver se tem mais pra baixo aqui, devagar a gente vai indo, comprando as paradinhas lá E nós vamos zupando ali, principalmente agora que a gente vai pegar mais caixote lá na delegacia né galera Vamos colocar aqui ó, beleza ó, ó moleque ó, vamos gastar rapidão aqui Quero invadir a delegacia com ela cara, quero invadir a delegacia com ela aqui ó Trintão, show de bola, vamos lá ó, seis aqui ó E maneira aqui ó, vai aparecendo a paradinha ali ó, beleza Oito aqui da paradinha aqui, show E agora ó, ah moleque vai Ah moleque, cano curto tá vendo, aumento dano E acerto crítico, beleza Vamos lá, beleza, vamos botar um finalizar aqui Show, show de bola, vamos agora, vamos Vamos ver como é que era ela, como é que era, qual era o dela aqui Era 18 tá, com 8.3 Beleza, vamos aqui na bancada aqui Vamos clicar aqui ó, show de bola Não é aqui, não é aqui, é aqui ó galera ó Ó, vamos ver Ah, é um cano curto galera Rapaz, mas olha como é que aumenta as paradas Mas caraca, rapaz, a durabilidade cai Coisa de outro mundo parceiro, coisa de outro mundo Também aumento dano, acerto crítico, peso Rapaz, vamos voltar aqui Olha isso Caraca, durabilidade falando Vamos botar, vamos botar uma modifica aqui galera Vamos lá, vamos botar uma modifica aqui Pá, show de bola Porra, uma modificaçãozinha meio que é trefe né galera Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver como vai ser aqui Vamos pegar nossa motoca aqui Vamos embora, tem até uma escolinha aqui Beleza, show de bola Vou assim mesmo cara, não vou tirar nada Vou me vadilar aquela com ela lá E eu quero ver Vou pegar só nos gordões, beleza Só nos gordões lá Os mais difíceis eu pego com ela, beleza Então vamos lá Tem um que é blindadão lá cara E eu tô indo só com arma branca galera Só com arma branca Olha só a escarboladona Que nós não estamos indo com arma Olha moleque Olha isso Não sei se isso aqui dá pra limpar lá Beleza Rapaz, durabilidade já gastou ela viu Gastou já cara Parada doida essa hein Mas tá maneiro, beleza Vamos entrar aqui Vamos botar uma entrada aqui Vamos ver a modificaçãozinha Devagarinho a gente vai fazer a modificação Eu fiz na escar galera Porque não tem a modificação para a escar Tem que fazer, tá Não é igual a M16 A glockzinha, beleza Então vamos lá, vamos lá Vamos invadir logo aqui ó galera Vamos invadir logo aqui Aperta aí, show de bola Vamos logo abrir aqui a parada aqui Pra gente poder ficar insano aqui Beleza E vamos lá, ó Tem esse energético aqui Não vou beber não, tá Não vou beber não Porque se eu beber Pode ser que dê ruim Pode ser que dê ruim Vamos pegar a katana aqui Vamos botar a katana aqui Já vamos pegar logo aquele candango lá Aí ele vai ver a gente logo aqui 120 Boa Arranca 35 dele aí Show Vamos lá devagarinho lá Tem um candango lá Aquele lá é boladão É o grandão Será? Não Não é o grandão não Aquele ali é um guardinha muquerana, né Show Caraca, moleque Olha isso Chavita pro papai Chavita pro papai Beleza, show Vamos botar Vamos botar ela aqui Vamos ver quanto que ela tá dando de dano agora Caraca, 20, mano 20 Pulou 2 Beleza, ó Ó o estrago Malandro E ela tá dando 30 Rapaz, depois 20 30 com 20 30 com 20 Beleza Carteira verde aqui Quer ver? Vamos ver nesse candango aqui, ó Ó, 20 20 20 Jesus Capotou bonito Ha, ha, ha Moleque Esse gordão aqui, ó Que isso, moleque Olha isso Olha isso Ô, bateu Toma Toma Capotou bonito aí Beleza Vamos pegar o facão aqui A gente vai utilizar ela só nos gordões, tá Galera Vamos pegar a katana aqui Beleza Show de bola Eu preciso ela ter gasto mais Até que não gastou muito não, tá Até que não gastou muito não, beleza Vamos no miudinho aqui, ó Vamos pegar aquele por trás ali Ei, rapaz Aquele ali é o carne de pescoço, mano Aquele ali é o carne de pescoço Beleza, beleza, beleza Vamos lá, sapeca eles aí, ó Boa, tuba Como é uma paradinha aqui Ele rebate doído, hein Ele rebate doído Tira 5, malandria E olha que eu tô com aquele coletão boladão, hein Beleza Show Toma Toma E aí, ela usou a paradinha? Usou a paradinha Lirili E aí, beleza Daqui a pouco eu venho trocar as paradas aí, hein Ha, 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 moleque Show Show Vamos ver qual é o dano que ele dá na gente Fica sem cabeça aí, parceiro Fica sem cabeça aí Pra ficar esperto Pra ficar esperto Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Ó Vem aqui, papai Vem Isso Que aí vai ficar o gordão ali Beleza Deixa na automática aí Vai, vai, vai Brinca com eles aí Rapaz Que isso, hein Agora tem um grandão Vamos usar Ha, 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 moleque Já era, parceiro Já era, ó Ó Que bonito Ah, moleque Toma E olha lá Esqueci que não é 30, é 20 Estamos gastando nossa arma todinha aqui, galera Estamos gastando nossa arma todinha aqui, ó Tem um candango ali Vou pegar a katana aqui, ó Não vou gastar ela não, né, galera Ela aqui, ó Pega aqui, ó Toma Ha, ha, ha Vou com o curuco dele Não, não vou abrir não, tá, galera Não vou abrir não Vamos aqui Beleza Show Vamos aqui Tá bonito Vamos abrir esse armário aqui Vamos abrir esse armário aqui, né, galera Pra gente poder ir pegando as coisas que tem aqui, tá Pelo menos aquelas carteiras lá Beleza Pegamos aí Show de bola É o modo econômico aqui, né, galera Toma Ele não vem, né Não veio nessa Não veio na outra Vamos lá Vamos lá Aqui já detonamos todo mundo Agora a gente vai detonar pra cá, tá Deixa eu ver aqui, ó Aqui tem Tem dois aqui Ih, rapaz Tem dois aqui, ó Rapaz Beleza Show Show Show, arranca ele Já era Caraca, esse daqui A gente arranca só 14, hein Mas também arranca dor da gente Não arranca muito da gente, tá Beleza Vamos ver como a nossa roupa tá zoada, hein Beleza Vamos lá Show, show de bola A gente arranca 35 Esses daí Esses daí é normal Beleza Caraca, olha quanta cabeça tem no chão Olha isso Ha, ha, ha Olha Ih, aqui tem um montão, galera Aqui tem um montão Vamos pegar aqui Aquele ali Se ele não vê a gente, né Ele viu a gente Beleza Show de bola Tá maneiro O que eu vou fazer aqui, galera, ó Ó, vou fazer uma ousadia, hein Vamos lá Vamos pegar aquele gordão lá, ó E depois eu vou pegar e vou trocar, hein Show Troquei Boa Vai nem chegar perto da gente, galera Vai nem chegar perto da gente Toma Capota aí, seu otário Hi, hi, hi Show de bola A gente tem que pegar os itens aqui, tá, galera Depois eu pego os itens aqui Vamos matar todo mundo aqui primeiro Ih, rapá Deixa eu trocar aqui, ó Isso, aquele ali Ô, boladão Aquele ali Acho que não dá pra gente enganar ele, não Vamos ver Ih, deu Deu pra enganar ele Show 43, malandro E aí, top Beleza Show Vamos lá, abre aí, ó Show de bola Deixa eu comer uma paradinha aqui Vamos beber aqui uma água aqui Show de bola A Cataninha foi pro Beleléo, tá, galera Vamos, vamos, vamos Vamos com esse aqui Vamos com a Racha Cuca, moleque Vamos com a Racha Cuca Vamos por aqui Vamos por aqui no sapatinho, no miudinho Ó Já arranca ele Beleza Show Vem, neném Vem pra cá Vem pra cá que eu tô te esperando Larga, tira o escudo, parceiro Tira o escudo Tira o escudo Tira o escudo que a cobra vai fumar Tirou Tirou Beleza E ela E ela Beleza Tirar 10, malandro Caralho Tirar 10 de dano, malandro Aí o bichinho É casa de bebeiro Todo lerdão Vem todo lerdão Aqui pra cima do tubo Aqui, beleza Vambora 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 Beleza Show Ah, ele botou o colete Ah não, ele tirou Show Capotamos Capotamos Galera Capotamos ele Beleza Agora aqui tem um montão Beleza Só o gordão que veio A gente larga aço nele Vamos lá Boa Boa Capotou, parceiro Capotou Ah Eu tô sem a parada da comida aqui, mané Que isso Como é aí, tuba Como é aí Sem a parada da comida aqui, né Uma baixadinha aqui Será que a gente consegue? Não, não consegue Deixa aqui na automática Aqui Pra gente explodir eles aí De boa Hi, hi, hi Cara, aí tira muita vida a nossa, cara É porque a gente pega um de cada vez ali, ó Tá vendo? Eu peguei outro grandão lá Vamos lá Arrebenta eles aí Capotou bonito Agora esse daqui só mais uma Boa Boa, tuba Boa Boa Agora aqui a gente tem que ver aqui, ó Ah, ele já veio, cara Ele já veio aqui, ó Show Um, mais duas Beleza, beleza Esse daqui vai ter que ser na bala Vamos, vamos na bala, galera Vamos na bala Porra, tuba Tá gastando a arma à toa É pra gastar, galera É pra gastar Pra gente testar A modificação dela Ih, quase malandro Esqueci desse detalhe Ah, quase, galera Quase que o coração sai pela boca agora Quase mesmo Beleza, galera? Então, na verdade O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Deita essa modificação aí Eu achei O dano Aumentado Top Mas o cano ali ficou meio curto, né, galera? Tamo junto aí Um abração Foi Tchau 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 Tchau